Vamos lá, como é que você consegue converter um vídeo do teu canal do YouTube em um artigo no teu blog Wordpress? Bem fácil, eu vou te ensinar isso com um vídeo aqui, um vídeo de exemplo que eu vou converter ele em artigo. Vamos lá, eu vou escolher esse aqui, tá? Primeiro, eu vou te mostrar que já existe um blog aqui. Esse artigo aqui, por exemplo, ele foi feito desse jeito. É um vídeo, tá? O medo do fracasso, vídeo 6. Esse vídeo aqui foi convertido num artigo lá no blog. Então vamos lá, eu vou pegar esse segundo aqui, tá? Eu vou abrir ele, tá? É só você abrir o vídeo e dar pausa. Não tem nem que ouvir, não. É o seguinte, ó. Botão direito na URL do vídeo. Copia essa URL. Volta lá no teu blog Wordpress. Vem em post novo, né? E aí no corpo aqui, ó. No corpo do artigo você dá um CTRL V. Espera um pouquinho que ele vai puxar esse vídeo pra cá. Pronto, ó. Puxou já. Acabou. É só isso. Ah, tem que botar o título. O que que eu costumo fazer? Vou botar aqui o mesmo título do vídeo. Atribuir isso ao título do artigo, tá bom? Lógico que eu tenho mais coisa pra fazer aqui, tá? Você pode botar mais alguns textos aqui, né? Você pode colocar imagem, tá? Tem que colocar imagem destacada. Tem que definir categoria aqui. Aqui eu vou até fazer logo isso. Definir categoria. Colocar tag e por aí vai. Mas, em essência, o vídeo já tá pronto, tá? Se eu publicar aqui, ó. Se eu publicar o vídeo não, o artigo tá pronto. Se eu publicar ele já vai aparecer lá no blog de boa, tá? Eu vou só colocar uma imagem destacada, porque eu acho que eu já até separei já. Pera aí. Deixa eu só atualizar aqui. Beleza, foi. Eu vou atualizar o blog. Ele vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer sem imagem destacada, porque eu não coloquei nenhuma, tá? Ele vai aparecer vazio. Só o título. Aqui, apareceu. Sabotagem, sim, sem imagem destacada. Deixa eu colocar isso, porque eu já tinha separado, já tinha feito o download aqui, ó. Esse campo aqui, ó. Imagem destacada. Definir. Enviar. Seleciona. Onde é que eu botei isso? Acho que é esse aqui. É esse mesmo. Aí, clique em abrir. Isso tá abrindo ali. Deixa eu só colocar o texto alternativo. Eu sempre aproveito o título pra isso, tá? E vou definir a imagem destacada. Espera ela aparecer aqui. Carregar. Carregou. Beleza. Vou lá em cima e clico em atualizar. Prontinho. Tá? Tecnicamente, o artigo já tá pronto já. E qual foi o conteúdo dele? Foi um vídeo que já tava pronto lá no YouTube. Rebito. Tem muito mais coisa pra fazer nesse artigo. Botar texto nele. Colocar mais imagens. Fazer aquela estrutura de H2, H1. Botar assim. Enxertar conteúdo nele. Mas, via de regra, de fato ele tá pronto. Tá? De fato ele tá pronto. Se eu vier no blog agora e atualizar, ele vai aparecer aqui no seu conto esquerdo da tela. Pronto. Tá aqui, ó. Tá? Prontinho. Se você acessar ele, peraí. Se clicar nele, você vai vir pra dentro do artigo e vai conseguir fazer a leitura dele. A leitura no caso do vídeo, né? Porque esse vídeo, esse artigo aqui, ele é basicamente um vídeo só. Mas, foi o que eu falei. Falta mais coisa pra fazer. Pode fazer. Se você quiser deixar assim, também de boa. Mas, pode botar um texto, pode botar mais imagens, por aí vai. Deixa eu só aproveitar que eu tô aqui, ó. Percebe que a imagem destacada, ela repetiu dentro do post. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui, porque esse é mega fácil de resolver. Eu já vou te mostrar isso. Lá embaixo, ó. Lógico, nesse tema que eu tô usando, tá? Que é o bitame. E aí, ó. Aqui, ó. Imagem destacada, ocultar. Eu vou dar um on aqui. Então, ele vai ocultar a imagem destacada nos detalhes da postagem. Ou seja, dentro do post. Tá bom? Lógico que, dependendo do tema que você estiver usando, de WordPress, isso vai ser ligeiramente diferente. Tá? Mas, via de regra, essa função aí, eu sempre vejo. Na maioria dos temas que eu utilizo. Beleza? Deixa eu acessar agora o blog aqui. Tá? Só pra gente atualizar. Beleza? Apareceu certinho. E quando eu entro no artigo, vai ter que ver o vídeo direto, sem imagem lá em cima. Prontinho, ó. Já apareceu o vídeo direto, sem imagem lá em cima. Tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui, então. Resumindo esse vídeo, eu te mostrei como é que você converte um vídeo que você tenha no seu canal do YouTube. Ou qualquer canal, tá bom? Um vídeo do YouTube e um artigo no WordPress. De uma forma muito fácil. Copia e cola, acabou. A princípio, acabou. Tem mais coisa pra fazer aqui. Mas, em linha geral, a mecânica mais fácil é essa. Pegou o link do vídeo, copiou, colou dentro do post. Publica. Tá publicado. Depois, você faz algumas alterações que sejam precisas. Que mais? E é isso. Tá bom? Meu nome é Milton Bezerra. Fico por aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra que todo vídeo que eu posto aqui, o YouTube vai te notificar. E você fique por dentro sempre. Das próximas matérias que eu publico no canal. Tá bom? Paz e luz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.